Presidente Marcos Pereira, cumprimentar todos os colegas parlamentares e esse requerimento, seu presidente, que é um debate que começou ontem de uma matéria polêmica, uma matéria que o PT e os partidos de oposição consideram lesa pátria. É uma matéria que o título dela, na realidade, não honra o país, chamado BR do Mar. Inclusive, o próprio presidente Rodrigo Maia entendeu que essa titularidade não deveria ser mantida em relação à BR do Mar. Portanto, essa matéria é a matéria que faz a modificação na nossa cabotagem no Brasil. E eu cito o exemplo da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, que não permite que a cabotagem seja realizada por empresas estrangeiras. Como também a União Europeia, que foi a junção de todos os países do antigo continente. Proíbe também a cabotagem com empresas estrangeiras. Esse projeto que foi articulado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, na realidade, ele é um ataque direto às empresas nacionais. Quando no projeto, inclusive, tem vários benefícios fiscais, enquanto isso, as empresas nacionais não têm benefícios. Pelo contrário, a navegação fluvial da região amazônica do Nordeste terão tributos mantidos, enquanto isso, as grandes empresas estrangeiras serão beneficiadas. Além disso, você vai prevalecer o contrato em relação à modalidade estrangeira, quando no Panamá e nas Filipinas, a relação contratual, inclusive, é aquém da realidade do Brasil. Por tudo isso, esse debate começou ontem, hoje tem vários destaques, e a gente apresenta esse requerimento no sentido de aprofundar e manter este debate que ainda não está amadurecido. Por isso, que a gente pede aos pares para aprovar este requerimento do adiamento da matéria e consideramos lesa pátria que atenta contra a soberania nacional e é necessário que essa casa tenha um olhar e um compromisso com o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulão. A apresentação de bancada, como voto para o Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, mantendo a coerência de ontem, devido ser uma realidade do projeto lesa pátria, começou ontem e mantém a mesma posição em objetivo.